Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de mecânica clássica de hoje nós vamos falar sobre alguns exemplos de forças que vão aparecer nos sistemas dinâmicos para que a gente possa saber aplicar corretamente a segunda lei de Newton. Nós não vamos falar de todas as forças, tá? Só das principais e das que vão começar a aparecer mais nos nossos problemas de dinâmica que serão abordados nas próximas aulas. Mais pra frente nós vamos conhecer outros tipos de forças e outras das que nós já falamos como força elétrica, força magnética, que também a gente vai fazer uma recapitulada aqui rapidinho. Então pra gente começar, acho que a primeira força que a gente acaba marcando nos sistemas físicos é a força peso. E o que é essa força peso? A força peso é a força que, no caso aqui pra gente, a Terra faz nos objetos. E qual a característica dessa força peso? Bom, eu vou colocar aqui o objeto em quatro posições distintas sobre a superfície da Terra. O que você vai reparar em todos eles é que a força peso vai estar apontando sempre para o centro da Terra. Ou seja, de certa maneira, ela é uma força central, porque ela aponta sempre para este ponto aqui, que é o centro do planeta. Essa força a gente normalmente chama de P. E esse P vai depender da massa do corpo e, é claro, da aceleração gravitacional. Vamos chamar de G. Então, com isso, a gente pode escrever que P é igual a M vezes G. Como a gente vai simplificar, a gente já vai ter marcado a seta indicando o sentido e a direção da força, normalmente a gente só escreve assim, para a gente calcular o valor do módulo dessa força peso. Pessoal, uma observação importante é que se o objeto tiver, por exemplo, aqui em cima, existe ainda uma força peso, tá? Que está apontando aqui, ó, para o centro do planeta. A diferença é que se compararmos, por conta da altitude, o peso nesse objeto é menor, né, corpo de mesma massa, do que o peso se ele tiver na superfície do planeta. Mas ainda assim, ó, no espaço sideral, existe campo gravitacional. Em geral, o corpo está sobre a superfície da Terra. E como a gente vai estar olhando para esse objeto assim, E se você der um zoom na superfície da Terra, você não consegue ver a curva, né, porque a Terra é muito grande. Então, a gente acaba simplificando o desenho, colocando aqui a superfície e o objeto em cima, e dizendo de maneira resumida que o peso está para baixo. Entendam esse para baixo como apontando para o centro da Terra. A segunda força, essa muitas pessoas confundem demais, então fica bem atento a ela, é a chamada força normal. A primeira coisa sobre a força normal é que ela é uma força de contato, ou seja, só existe normal se houver contato. A força peso, ela atua à distância. A Terra está numa posição, você está na outra, pode estar flutuando, e ainda assim o campo gravitacional vai te atrair. A normal só vai existir quando houver contato entre as superfícies dos corpos. Então, imagina aqui, por exemplo, uma superfície, um objeto apoiado nessa superfície. Esse objeto sofre a ação da força peso? Sim, como a gente já falou, o peso vai estar aqui para baixo. Só que além dessa força peso, sobre ele também vai atuar aqui uma força normal, normal, porque ele está em contato com a superfície. Esse contato é que faz existir essa outra força, que é a força normal. Professor, e se a superfície estivesse inclinada? Pessoal, aí a força normal também vai estar inclinada, porque a normal, normal significa perpendicular. Então, a normal vai ser sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, se a superfície estiver inclinada, a normal vai estar aqui, inclinada também, fazendo 90 graus com a superfície. Professor, e se a superfície estiver na vertical? Você, por exemplo, está apoiado na parede. Você está aqui, você estica seu braço e apoia na parede. Olha, se você está apoiado na parede, é porque a normal vai estar nessa direção. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Em todas as situações, o peso do objeto, ele está apontando aqui para baixo. Em nenhum momento, nós precisamos relacionar o peso desse objeto para que a gente fale da normal. O peso tem a ver com a força gravitacional e a normal tem a ver com o contato. Então, a normal não é a reação do peso. Eu sei que a gente não falou de ação e reação ainda, mas já fica ciente dessa situação. Vou fazer um destaque nisso, porque isso é muito importante. A normal não é a reação do peso. Uma é a força gravitacional, a outra é a força de contato. Professor, qual é a origem dessa força de contato? Por que ela aparece sempre dessa maneira perpendicular? Vamos pegar o caso mais simples para entender? E os outros você vai ver que vão ser análogos. Se a gente der um zoom super grandão nessa superfície, o que você vai encontrar? Os átomos. E o que vai estar na superfície externa desses átomos? Elétrons. Ou seja, basicamente, você tem elétrons aqui na superfície desse material. Se eu der um zoom grandão na caixa também, eu vou desenhar um pouquinho mais em cima, tá? O que você vai encontrar nessa caixa também? Elétrons. E elétrons, todos eles, possuem cargas negativas, certo? Então, você vai ter uma interação aqui, ó, entre cada par de elétrons que aparecem. Só que essa interação, na média, ela vai dar uma resultante vertical, não é? Por quê? Esse com esse, esse com esse, a resultante vai estar na vertical. Sempre tem uma simetria. Eu desenhei só alguns elétrons, mas lembra que são infinitos para todos os lados. Então, a resultante, ela vai estar aqui, ó, perpendicular à superfície. E essa normal, na verdade, chamar de força de contato é um abuso de linguagem, não é? Porque, de fato, esses objetos não estão em contato entre si. Existe uma pequena separação aqui entre eles, que é a distância para a gente, por exemplo, calcular a força eletrostática. A gente não vai fazer isso, tá? Porque são muitos elétrons. E aí a gente olha de maneira macroscópica isso para uma resultante que a gente dá o nome de força normal. Nessa superfície é a mesma coisa. Os elétrons estão nessa direção, os elétrons estão nessa direção, então a resultante entre eles vai estar aqui. É por isso que a normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Agora vamos à força um pouco mais difícil de definir, que é a força de atrito. Galera, quando a gente falou sobre a normal, nós demos um zoom na superfície e observamos a interação entre os elétrons. Se a gente fizer a mesma coisa agora, só que observar o formato da superfície, por mais que uma superfície possa parecer lisa, quando você der um zoom muito grande nela, como é que ela vai parecer? Assim, né? Toda trepidada. Vou desenhar arbitrariamente as trepidações. Não existe superfície perfeitamente lisa. E na verdade, quando a gente consegue fabricar, ela acaba se juntando de volta à superfície de onde foi cortada. Ou seja, na prática, para a gente, não existe superfície lisa. Essa superfície, então, por ser imperfeita, quando você apoia um objeto nela, esse objeto claramente também é imperfeito. Está totalmente arbitrário isso. E aí, essas imperfeições, se eu tentar empurrar o corpo para frente, o que essas imperfeições vão fazer? Elas vão se bater. E por conta dessa bateção entre as superfícies, vai surgir uma força que a gente chama de força de atrito. Então, a força de atrito nada mais é do que um atrito, uma colisão entre as imperfeições da superfície. E do que será que depende esse atrito? Você reparou que a normal não tinha nenhuma fórmula, né? Não existe fórmula para normal. Mas o atrito, a gente consegue saber uma dependência dele. Pensa o seguinte comigo. Vamos imaginar que eu tenha uma árvore presa no chão. E o que uma árvore tem de especial, galera? A árvore tem raízes. Então, está aqui a árvore. E essa árvore tem raízes. Só que uma delas tem uma raiz mais profunda e a outra tem a raiz mais superficial. Se bater um vento aqui, qual dessas duas árvores é mais fácil de tombar? Aí você vai falar, não. Obviamente, a segunda, não é? Por quê? Porque as raízes conseguem segurar menos o objeto no solo. Ou seja, quanto mais profundas forem as raízes, maior o atrito que elas conseguem fazer segurando a árvore, né? Para que ela não seja arrastada pelo vento. Aí você fala, tá, e o que isso tem a ver com o nosso problema, professor? Isso tem a ver o seguinte. Que, com certeza, a força de atrito, ela vai ser proporcional. Esse é o símbolo de proporcionalidade, tá? Proporção significa o seguinte. Quando eu aumentar um, eu vou aumentar o outro também. A força normal. Por que a força normal? Porque a força normal vai dizer o quanto que esse objeto está pregado no chão. É o quanto que você está empurrando esse cara contra a superfície. Se eu empurro mais contra a superfície, eu tenho como se fossem as raízes mais profundas, não é? Eu aumento a força de atrito e vice-versa. Ou seja, a fórmula que nós tivermos da força de atrito, ela, com certeza, vai ser proporcional à normal. E que constante de proporcionalidade é essa, professor? A gente chama de mi. É o coeficiente de atrito. E é um coeficiente que vai depender apenas das superfícies que estão em contato. Se eu tenho, por exemplo, a minha mão com a mesa, ela faz um atrito. A minha mão com a parede faz outra. A minha mão com a minha mão faz outro atrito. A borracha com a parede faz um atrito diferente. Ou seja, esse mi é uma constante física. Porque é um valor tabelado. E vai depender apenas das superfícies que estão em contato. É claro que se cair na prova, ele vai te fornecer esse valor. Só que ainda assim, o atrito pode existir de duas maneiras. Um atrito chamado de estático. E outro atrito chamado de cinético. Galera, o atrito estático. O estático lembra você o quê? Parado, né? Parado para a gente significa sem deslizar. Não é de fato em repouso, tudo bem? Significa sem deslizamento. A ideia é muito simples. Você pega aqui o objeto, apoia sobre a mesa. Começa a empurrar esse objeto. E esse objeto não sai do lugar. Por quê? Porque aqui embaixo tem uma força de atrito segurando o objeto. Se o objeto vermelho não deslizou sobre o branco, o atrito que está atuando é um atrito estático. Esse atrito estático tem uma característica muito interessante. Primeiro, ele não tem um valor constante. Porque se eu fizer uma força pequenininha, para segurar o objeto, basta uma força pequenininha também. Se eu fizer uma força média, o atrito vai aumentar. Se eu fizer uma força grande, o atrito vai aumentar também. Ou seja, o atrito estático, ele vale o quanto tiver que valer para segurar o corpo. No entanto, se você empurra esse objeto com muita força, você percebe que ele começa a deslizar. Então, você aí venceu o atrito estático. Se você vence o atrito estático, é porque existe um valor para ele máximo. Então, esse valor máximo é que a gente pode usar aquela fórmula que nós acabamos de ver, que é µ vezes a normal. Eu vou chamar aqui de µe, porque é o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Então, de novo, o atrito estático vale o quanto tiver que valer para segurar o objeto. Só que ele não segura para sempre. Se eu empurrar com uma determinada força, eu consigo vencer o atrito estático. Quando eu venço esse atrito estático, é porque eu venci o seu valor máximo, que aí sim é µ vezes a normal. Professor, e para onde é esse atrito, né? Porque se é uma força, tem módulo, que a gente está vendo, direção e sentido. A direção da fat, qualquer que seja fat, tá? É sempre paralela à superfície de contato. Então, se a superfície está na horizontal, afasta na horizontal. Se a superfície estivesse na vertical, assim, né? Você é apoiado na parede, afate também estaria na vertical. Para onde é esse atrito? Agora que vem a parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção. O sentido do atrito, ele sempre se opõe à tendência de deslocamento. Galera, e essa palavra tendência, ela é tudo. Porque eu não estou dizendo que o atrito é contrário ao movimento. Nem faz sentido eu falar aqui, porque nem o movimento esse cara tá. Mas vamos lá, vamos pensar com calma. O objeto está apoiado na superfície. Ele está parado. Eu começo a empurrar ele para a direita. O que eu estou fazendo com ele? Estou dando ao objeto uma tendência de andar para a direita. O que é contrário a andar para a direita? Andar para a esquerda. Então, o atrito aqui está para a esquerda. Reparou que, nesse caso, eles estão em sentidos opostos. Mas imaginem que eu tenho um objeto sobre a minha mão. Eu coloco aqui um objeto sobre a minha mão. E eu começo a andar com a minha mão para o lado. Ou seja, eu pego isso aqui tudo e ando para o lado. Tudo bem? Ignora que as letras estão indo juntas. Quem é que está arrastando a bola para o lado também? Você vai pensar assim. Bom, é a minha mão, né? Obviamente, né? Minha mão que está fazendo força na bola. Então, é ela que está levando a bola para o lado. E qual força que a minha mão está fazendo na bola para levá-la para o lado? Atrita. Faz aí na sua casa. Pega o objeto, o celular, por exemplo, bota na sua mão, em pé. No caso, deitado, né? E aí, arrasta ela para o lado, devagar. Você vai ver que o celular vai andar junto. A força que está fazendo, levando esse objeto junto, é a força de atrito. Pergunta. Está deslizando? Não. Atrito estático. Mas, professor, eu estou andando para frente. E o atrito também está para frente? Sim, é verdade. O atrito está a favor do movimento. Olha que interessante. Por quê, pessoal? Porque ninguém está empurrando a bolinha, tudo bem? Esquece o atrito por enquanto. Ninguém está empurrando a bolinha igual a esse cara. A tendência da bolinha é ficar parada. Quando você anda para frente, a tendência dela é ficar onde ela estava. Lembra da inércia? A gente viu lá a primeira lei de Newton? O que é o oposto a essa tendência dela ficar onde ela estava? Para a direita. Por isso que o atrito aparece para a direita. Poxa vida, professor, eu não estou entendendo nada. Pode te dar outro exemplo? Claro, aluno. Olha só que legal. Esse aqui não tem como você não entender. Quando você anda, dá um zoom aqui no seu pé. O que o seu pé faz? O seu pé, ele empurra o chão para trás. Ou seja, o seu pé está tentando deslizar para trás. Porque você está empurrando o chão para trás. Qual é o contrário a essa tendência de deslizamento do seu pé? Para frente. Então, como é que você anda para frente? Empurrando o chão para trás. E aí você pode pensar também em ação e reação. Só não quero falar isso ainda, que a gente não falou da terceira lei. Mas, aqui, você andando para frente, com a tendência de deslizamento para trás. Tanto é, que se o espaço estiver com muita areia, o que acontece? Você escorrega. Para onde? Para trás. Porque é para onde você está empurrando o chão, para onde você está tendendo o seu movimento. Deslizamento. Tudo bem a ideia? Respira. Volta o vídeo, se for necessário. Porque o sentido do atrito, galera, isso cai direto em prova. E se você não entender isso muito bem, a prova vai pegar exatamente nessa ferida. Prova do ITA, prova do ENEM, prova da SpaceX, perguntam isso. E você tem que estar atento. Você tem que saber marcar corretamente o sentido da força de atrito. Já o atrito cinético, cinético tem a ver com movimento, né? Nesse caso, movimento, para a gente, significa adeslizamento. Ou seja, se dois corpos estão deslizando um sobre o outro, é porque o atrito é cinético. Tá bom? E o atrito cinético é tranquilinho, porque ele sempre vale mi vezes a normal. Sempre. Tá? Então, não tem valor mínimo, valor máximo, ele é um valor constante. Ele também é paralelo à superfície e também se opõe à tendência de movimento. Continuando, força elástica. Pessoal, essa é a força que é feita em molas. O que é uma mola? Uma mola é algo que você deforma. Tá aqui a mola. Você puxa ela para trás e solta. O que essa mola tende a fazer? Voltar para o estado original dela. E se eu comprimo a mola? Se eu comprimo a mola, ela também tende a voltar para o estado original dela. Ou seja, a força elástica que surge, a gente chama de fel ou fela, de elástica, para não confundir com fel de força elétrica. Ela é sempre uma força contrária ao deslocamento. Se eu puxo para a direita, a força está para a esquerda. Se eu puxo para a esquerda, a força está para a direita. E pela lei de Hooke, Hooke é Robert Hooke, o nêmesis do Newton, ele descobriu que essa força é proporcional ao deslocamento, que a gente chama de x. O x é o quanto que você puxou aqui dessa mola. E a constante de proporcionalidade a gente chama de k, que é a constante da mola. Essa constante da mola está relacionada com a dureza dela. Se a mola é mais dura, o k é maior. Se a mola é mais mole, o k é menor. De maneira vetorial, a gente escreve que fel é igual a menos k Δx, assim, só para ficar bem bonito. O menos indicando que a força é contrária ao deslocamento. Geralmente, a gente trabalha em módulo, vamos usar essa fórmula aqui direto. O x aqui é o deslocamento, Δx, tanto faz a representação. Força de tração. Galera, tração é a força feita em cordas. Então, geralmente a gente usa elas até com roldanas, ou para ligar objetos, né, para não segurá-los diretamente. Então, tem aqui um objeto que eu quero puxar. O que eu faço? Ligo através de uma corda e puxo ele aqui pelo outro lado. Tudo bem? A força que você faz na corda, por enquanto, as nossas cordas são ideais. O que significa a corda ser ideal? Quer dizer que ela vai reproduzir a mesma força para todos os lados. Então, se eu fizer uma força T aqui, que é a força de tração, essa força T vai se reproduzindo lá até o início da corda e vai puxar o objeto com o mesmo valor de força. Ah, e se eu tiver uma roldana, professor, o que que muda? Nada. Porque a roldana, ela vai apenas alterar a direção da força que a gente está fazendo. Mas ela não altera o valor da força. Então, se eu puxo aqui com uma força de tração T, essa força vai se reproduzindo e vai puxar o objeto que está aqui com a mesma força de tração T. Quando nós virmos dinâmicas curvilíneas, aí vai ter atrito aqui. Nós vamos ver que o T de um lado é diferente do outro. Mas, a princípio, tudo ideal, sem atrito, é o mesmo T em todos os lugares. E aqui eu não vou falar muito, tá? Tem aula aqui de eletricidade completa, o curso de eletricidade completa aqui para vocês verem. Nós também podemos ter as forças elétricas, lei de Coulomb, né? Ou F igual a QE, vou botar a fórmula aqui só para você lembrar. Nós também podemos ter as forças magnéticas, né? Que é o QVB ou o BIO. Dependendo aí do sistema físico que a gente tiver. Então, galera, essas são as principais forças. De novo, não são todas, tá? Existem outras ainda que nós vamos estudar. Mas essas são as principais que vão aparecer nos sistemas dinâmicos. Eu daria uma atenção especial à força de atrito, já que ela é a mais difícil aí da gente identificar o seu sentido. E o atrito estático, às vezes, é difícil identificar até o seu valor, né? Já que ele é variável em algumas condições. Então, o nosso valor de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.